Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando agora o programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. E o tema de hoje é o justo pelo injusto. Vamos estudar um pouquinho sobre a obra de Cristo em favor do pecador. Você sabia que é muito prazeroso estudar a Palavra de Deus? Deus, aprender é gostoso, adquirir um novo conhecimento, se aprofundar no entendimento da Bíblia é algo muito prazeroso. Especialmente porque nós temos a oportunidade de conhecer melhor a Deus e Deus quer ter essa comunhão com a gente. E como é que nós podemos conhecer melhor a Deus? A Novo Tempo se importa muito com você. E foi preparado esse belíssimo guia de estudo, revista Esperança Novo Tempo, Eu no Universo. É um guia de estudo para jovens, adolescentes e também serve para adultos numa linguagem muito simples, mas ao mesmo tempo uma linguagem gostosa que dá pra você se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus. Temas muito importantes, por exemplo, por que precisamos estudar a Bíblia? Será que eu preciso mesmo estudar a Bíblia? Onde é que nós vamos fundamentar a nossa fé? Qual é o propósito da minha vida? Quantas crianças, jovens, adolescentes estão procurando o sentido da vida em tantas outras coisas e só a Palavra de Deus pode, de fato, nos dar o verdadeiro sentido da vida? São temas especialmente preparados com muito carinho para que você possa se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus. Pastor Fred, como é que eu faço para adquirir esse guia de estudo? É só entrar em contato conosco através do WhatsApp 12 982444449. Você pode escrever lá Quero a revista Eu no Universo e nós enviaremos esta revista linda inteiramente grátis para você. Ou você também pode entrar em contato conosco através do nosso site novotempo.com barra escola bíblica. E nesse site você vai se deparar com um enorme catálogo de cursos bíblicos disponíveis para você. E você pode escolher o que melhor, o que mais te interessa. Tá bem? Este daqui é o lançamento mais recente Eu no Universo. O que é que você está esperando? Entre em contato agora mesmo com a gente e nós enviaremos com muita alegria esse curso bíblico para você. Vamos agora iniciar o estudo da Palavra de Deus, cujo tema é o Justo pelo Injusto, a obra de Cristo em favor do pecador. E eu convido você para orar. Pai de amor, que o teu Santo Espírito, que moveu os profetas neste momento, nos dê um entendimento de Sua Palavra, para que possamos não apenas compreendê-la, mas pelo teu poder a viver os ensinos que o Senhor nos apresenta. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Nós vamos começar então o estudo de hoje. É conhecida a frase do filósofo francês Jean Jacques Rousseau, onde ele diz que o ser humano nasce bom, porém a sociedade o corrompe. Será que esse pensamento está correto? É um pensamento humanista? Será que esse pensamento ele tem fundamento na Bíblia? Alguém fez um contraponto a respeito deste pensamento e escreveu dizendo o seguinte, o homem é mal por natureza, diferentemente de Jean Jacques Rousseau, que disse que o homem nasce bom. Este está dizendo que o homem é mal por natureza. A sociedade é apenas um reflexo em larga escala do que a sua natureza corrompida é capaz de fazer. Eu creio que esse segundo pensamento, ele está mais próximo do que a Bíblia nos ensina. De fato, a sociedade ao nosso redor, ela demonstra como que o homem, ele decaiu da presença de Deus, como ele se tornou mal. A sociedade é um reflexo da nossa natureza corrompida. Porém, vamos lá, o que a Bíblia nos diz a respeito da condição humana, a respeito da natureza humana? Eu convido você para abrir a sua Bíblia e nós vamos aqui estudar alguns textos. O Salmo 53, verso 2 e verso 3, é um texto muito importante que diz assim, Do céu, Deus olha para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Uau! Esse texto está afirmando que todos se extraviaram. Não há nenhum homem bom, nenhum justo sequer, ninguém que faça o bem. Você percebe aqui uma linguagem bem abrangente, abarcante. Porque todo ser humano pecou. Como diz Paulo lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então, essa é a realidade da nossa condição. Nós somos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus, porque lá na criação o ser humano foi coroado de honra e de glória. Mas por causa do pecado, essa glória se perdeu. Então, a condição do ser humano é esta. Ninguém faz o bem. Na verdade, o Tiago, aqui na Bíblia, ele vai dizer que todo dom perfeito vem do céu. Então, qualquer obra boa que você é capaz de fazer, na verdade, é um dom do céu. É uma bênção de Deus. Mas, naturalmente falando, nós somos maus. E parece estranho a gente falar assim, falar que nós somos maus. Mas esta é a realidade que a Bíblia nos ensina. Esse texto de Salmos, ele foi repetido por Paulo lá em Romanos. E o livro de Romanos vai nos apresentar um contexto mais amplo e mais profundo da real condição do ser humano. E eu convido você para ler comigo o texto que está em Romanos, capítulo 1, versículo 16 em diante. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Paulo começa dizendo assim, Veja bem, aqui uma linguagem também bem abrangente. Paulo não se envergonha do Evangelho porque o Evangelho é o poder de Deus. Para salvar quem? Paulo se refere ali a judeus e a gregos ou bárbaros. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, é o poder, o Evangelho é o poder de Deus para salvar o ser humano, para salvar toda a humanidade. Isso inclui você, inclui a mim. Até porque a Bíblia nos diz também que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O verso 17 diz, Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aqui também tem um detalhe muito interessante, porque esse texto de Romanos é uma citação de Abacuque. E essa citação de Abacuque nos traz a compreensão de que no Antigo Testamento as pessoas também eram salvas pela graça mediante a fé no Messias vindouro. A Bíblia ensina apenas um método de salvação. Não existem múltiplos métodos de salvação na Bíblia. Algumas pessoas entendem, equivocadamente, de que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas ou justificadas pelas obras. Isso é um ledo engano. A Bíblia nos ensina claramente que o único método de salvação é pela graça. Davi diz, fui salvo pela graça. Abraão foi justificado pela graça. Ele creu e aquilo lhe foi imputado como justiça. Tá bem? Então temos vários exemplos no Antigo Testamento de salvação unicamente pela graça. E a Bíblia nos diz claramente, o justo viverá pela fé. E a justiça de Deus, ela se manifesta no Evangelho. Isso é uma verdade muito latente nas Escrituras Sagradas. A justiça de Deus, ela se manifesta no Evangelho. E aqui então, depois de Paulo mencionar a respeito da obra da salvação provida por Deus para toda a humanidade, porque ele menciona, Paulo menciona, o Evangelho é o poder de Deus para salvar tanto o grego quanto o judeu, Paulo está dizendo que o Evangelho é para salvar toda a humanidade. E depois de fazer esse preâmbulo, Paulo começa a descrever então a corrupção humana. E ele começa a descrever os pagãos. E em seguida faz uma descrição dos judeus que se gloriavam na lei, mas transgrediam a lei de Deus. Então Paulo conclui aqui no capítulo 3, versículos 9 a 18. Eu convido você para me acompanhar nessa leitura. Ela é um pouquinho mais longa, mas ela é bem elucidativa. Romanos capítulo 3, versículo 9 até o versículo 18. Paulo diz assim, Paulo está dizendo que os gentios eram corruptos, os gentios haviam se afastado de Deus, perfeito. Mas ele pergunta, e nós, temos alguma vantagem sobre os gentios? E ele diz assim, não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então, Paulo aqui descreve a condição dos gentios. No capítulo 1, ele descreve essa condição dos gentios, que eles mudaram a verdade de Deus. Passaram a adorar a criatura, ao invés de adorar o Criador. E depois Paulo pergunta, nós, por algum motivo, estamos em vantagem em relação a eles? E ele diz, não, nós não estamos em nenhuma vantagem. E aí ele cita o Salmo 53, que não há nenhum justo sequer, que não há ninguém que faça o bem, que não há quem busque a Deus. Essa é a condição natural do ser humano. Então, depois de dizer isso, ele ainda vai descrever, e ele menciona aqui a garganta, a língua e a boca. E depois vai falar sobre os pés. Ou seja, o homem, o ser humano, está contaminado e infectado pelo pecado, desde a cabeça até a planta dos pés. Tudo em nós é corrupto. A nossa natureza é corrupta. Isso fica bem claro no ensinamento das Escrituras Sagradas, especialmente no texto que acabamos de ler. Mas não era assim desde a origem. Porque lá no princípio, a palavra nos diz que Deus criou o homem, conforme a sua semelhança, a sua imagem. A Bíblia diz que o ser humano foi criado e coroado com honra e com glória. Imagine o tamanho da queda do pecador. A Bíblia nos diz que o ser humano foi criado reto. E Salomão, ele conclui com o pensamento, dizendo que o que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Infelizmente, os nossos primeiros pais transgrediram a lei de Deus. E os resultados foram trágicos. O primeiro resultado trágico da transgressão da lei de Deus é a separação de Deus. É a morte espiritual. Deus havia dito para Adão e Eva, olha, vocês podem comer de todos os frutos que estão aqui no jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrereis. Deus havia alertado, Deus havia dito, mas Adão e Eva, eles pecaram. Eva foi seduzida por Satanás, que usou ali uma serpente como médium, e depois Eva tentou o seu esposo, e seu esposo caiu em pecado, e ali iniciou a nossa tragédia. Porque, muito embora nós não tenhamos herdado a culpa de Adão e Eva, nós herdamos a natureza pecaminosa deles. Pois Davi disse lá no Salmo 51, que ele diz assim, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Ou seja, ele nasceu já numa condição tomada pelo pecado, com uma inclinação, propensão natural para o pecado. Então, resultado inicial da transgressão dos nossos primeiros pais. Não foi a morte física imediatamente, mas foi imediatamente a morte espiritual. Separação de Deus. Nenhum justo, nenhum puro, ninguém que busque a Deus, todos extraviados. Essa era a condição natural do ser humano. E como resultado, há um vazio existencial. As pessoas vão procurar preencher esse vazio existencial de inúmeras, múltiplas formas. Mas não há nada, absolutamente nada, que possa preencher esse vazio existencial. Há uma busca incessante pelo sentido da vida. As pessoas vão procurar o sentido da vida em filosofias, em crenças que não estão embasadas na Bíblia, na Palavra de Deus. Em filosofias humanistas, antropocêntricas, mas nada disso pode preencher esse vazio que há no ser humano. O ser humano também vai procurar preencher esse vazio com prazeres e diversões. Vivemos numa sociedade hedonista. As pessoas vão procurar preencher esse vazio com prazeres, múltiplos. Pode ser a glutonaria, o excesso de dopamina, excesso de telas. Desde pequenininha, as crianças já estão submetidas ali à influência das telas. Doses altas de dopamina. Sem falar de drogas, jogos, o ser humano está tentando preencher esse vazio existencial em fontes que não podem, de fato, satisfazer essa demanda. Só existe uma coisa que pode preencher a nossa insaciedade. Vivemos numa sociedade consumista. As pessoas vão ao shopping, gastam, gastam, gastam. Uma sociedade que dá muito valor para a vaidade, a idolatria do corpo perfeito. Quando um jovem se aproximou de Jesus, a Bíblia não diz necessariamente que ele era um jovem, mas o subtítulo coloca ali como um jovem, jovem rico. Esse jovem tinha um vazio no coração, ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Inclusive, era um observador formal da lei de Deus e ele se aproxima de Jesus com uma pergunta muito sincera. E ele pergunta, o que posso fazer para herdar a vida eterna? Mas antes de fazer essa pergunta, ele chama Jesus de mestre, bom mestre. E Jesus traz ali uma lição importante para ele. E aquele jovem estava correto? Aquele jovem estava correto. Jesus enxergava o coração dele e sabia que o coração dele estava tomado pelo egoísmo. E Jesus diz para aquele homem, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Mais uma vez, o próprio Jesus está reforçando o ensino de Paulo, de que todos se extraviaram, de que todos pecaram, de que não existe ninguém justo, ninguém bom, ninguém que busque a Deus. Essa é a condição natural do ser humano. Mas é a vontade de Deus que o homem reflita seu caráter e seu caráter pode ser resumido numa única palavra, amor. E aqui está o texto de 1 João 4,7, onde o discípulo amado diz assim, Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele jovem ou aquele homem rico que se aproxima de Jesus com uma pergunta muito sincera, o que posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então diz para ele, olha, guarda os mandamentos. Ele respondeu, já faço isso desde pequeno, mas uma coisa te falta, se queres ser perfeito, vende tudo o que tens e dê aos pobres. E a Bíblia diz que aquele homem se retirou triste porque era dono de muitas propriedades. Em suma, o coração daquele homem ou daquele jovem, ele não estava em Deus. Ele tinha uma pergunta sincera, mas o coração dele estava mais apegado às suas riquezas do que o amor a Deus e o amor ao próximo como a si mesmo. É, parece que o nível de exigência é muito alto, não é verdade? Porque é algo muito subjetivo. Eu posso, como pastor, devolver o dízimo, obedecer os mandamentos de Deus, mas Deus leu meu coração. Eu sei, eu sei pela palavra de Deus que a minha natureza não é boa. Eu conheço, eu conheço o Frederico. Eu faço a barba quase todos os dias. Eu me vejo. A minha consciência me acusa. Eu sei quem eu sou. Mas graças a Deus, porque existem histórias na Bíblia que nos revelam o tamanho do amor de Deus. Porque a Bíblia diz, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Esse é o amor de Deus que deseja nos salvar. Entretanto, o texto que nós lemos, nós não somos salvos mediante a obediência. Mas ninguém que foi salvo por Cristo vai ficar sem demonstrar a sua fidelidade, o seu amor e a sua gratidão através do amor e da obediência aos mandamentos. Porque Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Para aquele que ama, diz João, os mandamentos não são penólogos. Então, é importante destacar este ponto num momento da história onde há um ataque, uma afronta contra a lei de Deus. Mais adiante, certa vez, um rapaz fez uma coisa muito errada e veio falar comigo. Depois de falar para mim o que havia feito, ele muito arrependido, com uma voz embargada, disse, mas pastor, eu sou uma pessoa boa. foi só essa vez que aconteceu. Eu abracei aquele rapaz e disse assim para ele com muita franqueza, você não é uma pessoa boa. O olho dele ficou arregalado. Mas fique tranquilo, eu também não sou uma pessoa boa. E aí eu contei uma história para ele do que havia acontecido comigo numa determinada ocasião, quando eu fui fechado intencionalmente por um outro carro. eu agi por impulso e me envergonhei do que fiz. Eu não xinguei, eu não falei palavrão, mas eu fiz algo que não me alegra me lembrar neste momento, porque eu agi por impulso, eu deixei a minha natureza humana prevalecer sobre o novo homem formado em Cristo Jesus. Eu abracei aquele meu colega e disse assim, então, deixa eu falar para você com todo o carinho, você e eu não somos pessoas boas, mas em Cristo Jesus nós podemos ser um novo homem e nós somos uma nova criatura em Jesus Cristo. Essa é a beleza do Evangelho. De fato, nós somos uma nova criatura em Jesus Cristo. Quando Adão e Eva pecaram, a morte física não foi imediata, eu já mencionei isso, mas agora estavam mortos espiritualmente e não havia nada que pudessem fazer por si mesmos para mudar aquela situação. Você já viu um corpo morto? Ele reage a algum estímulo? Não. Assim é a condição do ser humano em seu estado de pecado. Não há nada que ele possa fazer para ressuscitar a si mesmo. É necessário Cristo. E foi isso que Cristo fez. Eu leio com você o texto de 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 a 22. É um texto maravilhoso da Palavra de Deus que diz, Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Queridos, esse texto é muito forte porque Paulo aqui está dizendo que por causa de um homem, Adão, todos morrem. Mas por meio de um homem, a saber, Cristo, todos serão vivificados. Nós podemos ser vivificados unicamente por meio de Cristo Jesus, porque ele ressuscitou e através da ressurreição dele, no poder da ressurreição dele, nós também podemos ser ressuscitados para uma nova vida. Por isso é importante a união com Cristo. É através da nossa união com Cristo que nós nos tornamos uma nova pessoa. Isso é poderoso, isso é lindo. Mais adiante eu leio para você o livro de Deuteronômio capítulo 6 verso 25 porque a lei de Deus ela requer justiça e justiça é sinônimo de obediência e a lei foi transgredida e a lei que requer perfeita obediência ela requer também a condenação do transgressor. Veja o que diz aqui em Deuteronômio 6 25 e será justiça para nós quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos diante do Senhor nosso Deus como Ele nos ordenou. Mas infelizmente todos nós pecamos e portanto não somos capazes de satisfazermos as exigências da lei porque a lei ela requer perfeita justiça e nós já pecamos. Foi necessário Cristo vir a este mundo assumir a natureza humana viver como um homem calçar o meu sapato calçar o seu sapato e Ele fez isso e Ele obedeceu perfeitamente a lei de Deus cumprindo com todas as exigências da lei de Deus e é por isso que em Jeremias 23 versos 5 e 6 nos diz Eis que vem dias diz o Senhor em que levantarei a Davi um renovo justo e como rei que é reinará agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro e este será o nome pelo qual será chamado Senhor Justiça Nossa Por que que Jesus seria chamado de Senhor Justiça Nossa porque Ele cumpriria e satisfaria todos os anseios da lei todas as exigências da lei de Deus por isso eu posso dizer e chamar Jesus de Senhor Justiça Minha Senhor Justiça Minha Ele obedeceu perfeitamente a lei por mim e por você Ele pagou o preço na cruz pelos seus pecados e pelos meus pecados e Paulo vai dizer para finalizar aqui em Romanos 5 verso 19 porque como pela desobediência de um só homem ou seja Adão muitos se tornaram pecadores assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos em outras palavras por meio da obediência de Cristo nós nos tornamos justos se temos fé nele eu estava no hospital um estado terminal bem na minha frente me aproximei fiquei bem ao lado daquele homem e eu disse para ele todos nós que estamos aqui somos pecadores todos nós que estamos aqui somos mortais isso significa que todos nós vamos morrer mas tem algo que eu preciso dizer para você que a essência é do evangelho Jesus morreu pelos seus pecados ele pagou toda a sua dívida portanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e perguntei você acredita nisso? e ele fez assim com a mão e levantou o dedo dizendo acredito querido amigo querido amigo querida amiga Jesus ao morrer na cruz ele pagou a sua dívida e para poder pagar a sua dívida ele teve que ser perfeito em toda sua vida ele viveu uma vida de obediência perfeita cumprindo com as exigências da lei e quando ele morreu na cruz ele morreu como seu substituto o justo o único justo pelo injusto você aceita essa provisão de graça e de salvação que se encontra unicamente em Jesus Cristo se este é o seu desejo ore comigo neste momento vamos falar com Deus vamos fechar os olhos e falar com Deus pai de amor obrigado por tua palavra maravilhosa salva-nos por tua graça perdoa os nossos pecados purifica a nossa mente o nosso coração colocamos a nossa vida em tuas mãos em nome de Jesus oramos amém